Todo o programa a gente começa com a hashtag do dia e a hashtag de hoje é... Minha Mãe na Internet. Minha Mãe na... Boa hashtag, né? Intensão total. Porque desde que a mãe entrou na internet, a vida da gente mudou. Porque eu acho que é um erro, né? Por quê? Porque a mãe não é. A mãe tinha que ser banida da internet. Com certeza. Porque mãe faz comentário merda, só que eu acho que dá pra zoar a mãe muito, né? Como por exemplo, minha mãe, qualquer áudio que você manda pode ser o da gemida que ela cai. Qualquer um. Qualquer um. Manda o meu. Aí o meu é normal, o verde. Aí depois vem o amarelo. Aí ela clica... Teve um dia que ela tava indo pra igreja. Isso é muito triste, cara. Acontece um negócio pra você. Comentei com o Nan. Tem um dia que ela tava indo pra igreja, eu mandei pra longemidão na hora do culto. Mentira. Do culto, não sei lá. Aí ela escutou. Imagina, o cara tava lá, né? Falando um negócio. Aí o pastor, o padre parou e falou assim, Dona Anitta, tudo bem? Aí ela falou assim, comigo tá. Só tô rezando pro Thiago tá dormindo. Quando eu chegar aqui hoje eu vou bater. Rodrigo. Eu tive uns problemas com a minha mãe entrando na internet. Porque a minha mãe começou a ficar realmente muito boa na internet. Ela quase virou uma hack. Ela, por exemplo, estragou o botão cutucar no Facebook. Porque eu pensava, quando alguém cutucava, quero dar o cu pra você. Eu pensava que era isso. Era muito claro pra mim o botão. Aí no momento que minha mãe cutucou, disse, não é bem assim o botão. Então já não vai ser entendido. Rodrigo, sempre garantido esse começo de programa família. Sempre. Abre alas da temporada. Que beleza. Já veio logo no botão. Eu gosto de mãe na internet. Minha mãe acredita que tudo na internet é real. Exatamente. Aí eu tenho que explicar pra minha mãe. Falar, não mãe, o Barack Obama não vai candidatar a governador do Rio. Falar, mano, não apareceu um panda em Caldas Novas. Aconteceu uma coisa muito chata com esse negócio de internet e mãe na internet. Que eu encontrei a mãe do amigo meu no Tinder, cara. E eu fiquei, ela é casada, eu fiquei arrasado. Porque não deu match. E eu disse, porra, joguei todas as minhas fichas. Agora minha mãe, tu falou que mãe dá vacilo. Daí que a minha mãe entrou no WhatsApp, eu aprendi a silenciar as conversas automaticamente. Porque não dá. Esses dias ela tava no Instagram, ela colocou a foto. Não tô mentindo. Ela colocou uma foto e a pessoa comentou embaixo assim. Ai, que foto bonita. Que filtro você usa. Ela colocou embaixo. O de barro. Eu juro pra ti. Eu juro. Ah, não. De barro. Tá de barro. Não sabe nada. Não entendo. E outra coisa que tem que acabar também é grupo de família. Tua mãe tá lá. Teus tios tão lá. E a maioria das pessoas que não sabem mexer ali. E só o que chega é GIF, notícia falsa e tudo mais. E a minha mãe, tadinha, minha mãe não sabe escrever no WhatsApp. Ela só manda mesmo os GIFzinhos e as fotos. Eu abro o meu WhatsApp e já tá o bom dia dela. Aquele lindo lá. Tem as estrelinhas. Aí eu escrevo. Mãe, bom dia. Aí ela vai e manda um anjinho com a oralazinha. Aí eu gravo e falo. Mãe, fala alguma coisa. Tô com saudade da sua voz. Tira alguma coisa pelo menos. Aí começa. Tá digitando ali, digitando, digitando. Falei, beleza. Tá vindo voz. Aí vem um Power Ranger fazendo assim, ok. Ela não sabe. É só o potinho que ela manda. Não funciona agora. Power Ranger. Ó, mãe. Ó, todo mundo tem essas histórias. Conte pra gente também pela internet. Não esqueça de usar a hashtag Minha Mãe na internet. Exato. E não esqueça também de marcar arroba Comet Central BR. Que a gente vai ler, né? Sempre. Com certeza. A gente lê tudo. Pode mandar. A gente lê mesmo. Curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal do Comet Central no YouTube. E seguir o Comet Central no Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Comet Central BR.